De uma cachaça boa não abre o mão A minha vida tem que ser do braço Só ouvir essas notas do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já vou ter em clamar o braço Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditei se quiserem Pra chegar onde cheguei Abre mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sou de cantar para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo é de vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo é de vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo é de vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo é de vez Quero ouvir todos cantando Quero ouvir todos cantando E quem desafinar com a gente outra vez Gruda, gruda na cintura da moleca Revoladeira Fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Vai Lyn, bruda na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruta, gruta, gruta Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruta, gruta, gruta Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruta, gruta, gruta Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma